Título de mérito comunitário Herbert de Souza Patrícia Tarla Vacari Júlio Patrícia Tarla Vacari Júlio nasceu em São Paulo e veio com seus pais morar em Votorentim em 1982, aos 9 anos. É casada com Márcio Vinícius Július, com quem teve dois filhos, Leonardo e Yasmin. Atua como professora e é formada em Administração de Empresas e Teologia e fez pós-graduação em Psicopedagogia. A partir do convite de um sacerdote de Osasco, em 2014, Patrícia passou a coordenar um grupo de estudos em Defesa da Vida com seu esposo na região metropolitana. Depois de ter recebido sólida formação filosófica e prática sobre as questões da vida humana, passou a dar cursos e palestras. Participou de audiências públicas e de eventos e congressos pelo Brasil como palestrante. Atualmente dá cursos para voluntários que queiram atuar na defesa da vida e realiza também um trabalho multidisciplinar, direcionado às gestantes com dificuldades e alguns casos raros de mulheres em risco de aborto, acompanhando-as em tudo o que elas necessitam antes, durante e depois do parto. Por todo o exposto, é que o vereador Alfredo Piscinato escolheu Patrícia Tarla Vacari Júlio para receber o título de mérito comunitário Herbert de Souza. Tchau! 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 Tchau!